Justamente nessa terça-feira, 1º de agosto, um dos pontos turísticos mais visitados aqui do município de Bragança comemora aniversário. São 14 anos do Mirante. Sim, esse espaço muito contemplado aqui na cidade, aonde o visitante pode, após passar por aquelas escadas, contemplar uma linda visão da Pérola do Caeté. E para essa comemoração acontecer, uma ação especial está sendo realizada aqui na comunidade, para a população em geral. A gente vai conversar com o seu Japão, seu Valdeci Santos, que é líder comunitário aqui da região do Camutá. Seu Valdeci, 14 anos do Mirante. E uma ação especial para a população comemora essa data festiva. Eu quero primeiro agradecer a Deus, por essa força que Ele está me dando. E agradecer a comunidade que abraçou essa causa, porque é uma luta que a gente tem de buscar recursos, e a gente não tem esse recurso, então a gente tem de buscar com os amigos. E graças a Deus, para onde eu corri, fui buscar ajuda, eles jamais falaram não para mim, eles me ajudaram. Então é um momento único que a gente tem de celebrar. 14 anos de luta, onde a gente já viu a queda do Mirante, já foi levantado. E é assim, eu sempre coloquei a comunidade para correr atrás dos seus objetivos, e essa missão é nossa, porque a gente vê muitas coisas acontecendo aqui, ao redor do nosso Mirante, é um ponto turístico para todos os visitantes. Nós temos uma visita muito forte aqui, graças a Deus, dos turistas, e nós temos de buscar melhoria para o nosso Mirante aqui. São Valdeci, hoje a ação que ocorre aqui, ela é uma ação social, tem atendimento médico, emissão de documentos, corte de cabelo, tem muita coisa por aqui. Eu quero agradecer a Railane, que é uma das empresárias aqui do ponto, doutora Sobrancelha, fiz o convite para ela, ela recebeu essa causa, hoje ela está aqui, o seu Adailto que me procurou, dando ajuda, ele trouxe a carreta, que hoje estão tirando documentos, estão cortes de cabelo, que já veio uma equipe de Viseu nos ajudar, que eu sempre procuro o povo de Bragança, mas muitas vezes eles falam não, então a gente tem que buscar recursos fora e trazer o pessoal. E hoje, graças a Deus, nós vamos celebrar 14 anos com uma celebração bonita, a partir das 18h30, e depois vai ter a Marujada, e eu convidei os amigos cantores da terra para fazer o show, homenagear o Mirante, porque eles são abençoados com as músicas deles, eles tiram muito talento através de São Benedito. E também tem reivindicações, né, porque além de festejar 14 anos, também tem as solicitações ao poder público por melhorias no local também? É, meu irmão, a gente fica triste, né, porque é um ponto turístico muito respeitado, eu sempre falo, meus amigos, que é um dos pontos mais fortes dentro de Bragança, depois vem a praia de Ajuruteu, porque a gente vê a visita do povo aqui na comunidade. Buscar melhoria, porque é para as meninas voltarem a vender os seus produtos aqui, que a maioria do pessoal que vende aqui são daqui da nossa comunidade, então eles tiram o sustento daqui do Mirante. É isso aí, celebração de 14 anos aqui do Mirante de Bragança, dos pontos turísticos mais visitados na cidade, com a ação social aqui atrás da carreta da saúde, emissão de documentos também, corte de cabelo, fazem parte dessa ação aqui na manhã e tarde desse dia 1º de agosto, que comemora os 14 anos deste ponto turístico aqui no município de Bragança. E aí E aí